Minha saudação ao senhor presidente, aos meus colegas vereadores, todas as autoridades citadas, mas a minha saudação muito especial aos familiares da professora Mafalda Padilha. Eu teria vários assuntos para esta noite, mas eu vou deixá-los para a próxima semana, porque para essa vereadora, esta noite é de homenagem. Ao delegado Paim, que o projeto será votado hoje, deixarei para homenageá-lo na sessão em que ele vai receber o título de cidadão ontenegrino. Hoje a homenagem é exclusivamente para a saudosa Mafalda Padilha. Foi o vereador Márcio Miller que disse que não a conheceu, né? Eu tive o privilégio de tê-la conhecido, durante muitos anos. E inicio parabenizando ao vereador Renato pela proposição, justa homenagem não é a favor algum. Não seria justo colocar outro nome lá na escola que não fosse dela. Ali foi o seu mundo, foi a sua vida. Não só na escola, mas naquela comunidade. Eu tenho dito que algumas pessoas simplesmente passam nessa vida. E outras deixam marcas. E ela deixou só marcas muito positivas. Conheci a dona Mafalda durante 40 anos. Nunca nos perdemos de vista. Que ânimo é esta pessoa que conseguir alcançar uma idade avançada. Ela tinha ânimo que muitos, muitos, outros jovens não têm. A força, a vitalidade em qualquer momento. A escola será, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Mafalda Padilha. Faz parte da história de Montenegro, com certeza, já a partir desta sessão, onde por unanimidade nós votaremos neste projeto. Ela mereceu isso. Ela construiu a sua história. Tem um ditado que diz que a vida é feita de escolhas. E ela fez as suas escolhas. E nesta sessão da Câmara, como a única mulher eleita neste mandato no Poder Legislativo, eu não poderia deixar de vir na tribuna e fazer esta homenagem a esta grande mulher. Uma grande mulher. Que cuidou dos seus filhos, cuidou dos filhos dos outros, cuidou da sua comunidade. Só lembranças boas dela. O último contato que eu tive com a dona Mafalda, e o Renato vai lembrar, ela fazia parte do Sesc Maturidade Ativa e eu também. E tivemos um jantar de encerramento no Clube do Comércio. Final de ano. E nós jantamos juntas, ao lado, na mesma mesa. Nós fomos as últimas, né, Renato, a sair daquele evento, que ela estava aguardando que Renato fosse buscá-la. E eu fiquei fazendo companhia e nós conversamos e fomos as últimas da série do Clube. Foi o último contato que eu tive com ela. Que bom! Eu disse que eu a conheci durante 40 anos. E quando eu a conheci, eu nem pensava em um dia ser vereadora e ter a oportunidade de dar o meu voto nesta homenagem justa. Eu quero dizer ao Edson, ao Getúlio e ao Renato, e isso eu digo como a única mulher eleita vereadora neste mandato, que a mãe de vocês foi uma grande mulher.